Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis com um imóvel lá do praia, novinho, com piscina, churrasqueira, completo pra você e pra sua família aproveitar a praia, essa cidade do litoral maravilhosa que se chama Itanhaé. Então bora lá, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo depois do que você achou, qualquer dúvida estamos à disposição pra conversar com você, fazer simulação de financiamento e tudo mais. Bora conhecer de pertinho, lembrando que aqui embaixo na descrição está o preço do imóvel e a descrição do imóvel também, legal? Olha só, então aqui a gente já dá de cara com uma garagem, com duas vagas de garagem, uma coberta e uma descoberta, uma piscina linda com esse deck, bordas de mármore, banco molhado pra ficar sentado ali, comendo um churrasquinho, com hidromassagem, massageando as suas costas num dia de sol, como esse mesmo aqui, por exemplo, né? Hoje está um dia lindo de sol, bem quente, a vontade de pular nessa piscina é bem grande, hein? Garagem espaçosa, aqui na frente tem uma ducha de praia com esse revestimento maravilhoso, olha só os desenhos desses azulejos, que legal! Um portão de madeira maciça, piso antiderrapante em toda a área externa e uma casa bem clara, bem arejada. Essa aqui então é a parte coberta da garagem e que já estende a cobertura pra cobrir também a área da churrasqueira e a pia de granito, um granito escuro, um ambiente muito agradável, revestimento nas paredes também e uma churrasqueira moderna. Bem legal, olha só! Aqui nós temos um corredor também, uma lavanderia coberta, essa aqui é a área da lavanderia, do tanque, janelas de alumínio e também tem essa área livre no fundo aqui, olha só! Uma área livre disponível pra você fazer o que quiser, um espaço aqui de sobra neste quintal. Bem legal! Lembrando que a casa está toda em dia, tudo ok, em perfeitas condições, é vir, pegar a chave, já com a família e curtir este belo imóvel. Aqui entrando nós temos então a sala, um piso imitando madeira bem clarinho, muito lindo esse piso. Como eu comentei pra vocês, a casa é bem clara e arejada, porta de madeira maciça. Olha só o piso, que legal! Aqui nós temos uma cozinha, com mais uma porta de entrada bem de frente com a churrasqueira. Ali foi estratégia, né, pra fazer ele ficar pertinho. Uma pia em L de granito, bem grande. A janela ali que dá vista pra churrasqueira também. Perfeito, né? A churrasqueira do lado da cozinha. Do lado direito nós temos um corredor. Na nossa esquerda, um banheiro social, que comporta, que serve toda a casa, com revestimento na parede, que olha, maravilhoso! Olha esse revestimento, que pega no chão também, imitando madeira. Olha essa pia, que legal! Bem moderno! Muito bom! Deixa eu mostrar aqui desse ângulo aqui, só pra vocês verem melhor o espaço, que eu acabei mostrando só a sala de frio cozinha. pra vocês terem uma ideia aqui, entrando na sala, indo pra cozinha, e direto pro corredor. Então aqui nós temos um dormitório. Lembrando que essa casa são dois dormitórios, sendo uma suíte, que eu vou mostrar pra vocês já já. Janelas de alumínio no dormitório. Legal! E aqui nós temos então a suíte. Deixa eu mostrar a porta aqui antes, né, antes que eu esqueça. Agora, bora lá! A porta da suíte também é o mesmo material, né, a mesma porta. Esse aqui é o segundo dormitório. Aqui um banheiro da suíte, com o mesmo revestimento ali, né, que maravilhoso, a pia. Uma casa incrível, gente, novinha, lá do praia, com preço bom, documentação e tudo ok. E em dia. Pode vir com a família já, porque aqui você vai sair com a casa, curtir na piscina, num belo dia de sol. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa casa, muito legal. Lembrando que está aberta para visitas, está à venda conosco. Você pode agendar uma visita com a gente e vir conhecer pessoalmente essa casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. A rua também é tranquila, tem bastante morador, uma região ótima. Legal? Tudo prontinho para você curtir. A gente faz simulação também. Lembrando que o preço está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso aí, terminar aqui na fachada. Espero que vocês tenham gostado. Olha só um pedacinho aqui para vocês. Casa maravilhosa. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço. E fui! Fui! Fui!